Olá amigos do Manto Juventino, eu sou Silvio Oshiro e vamos continuar abrindo algumas camisas que chegaram para a nossa coleção, que serão mostradas futuramente em outros vídeos, com detalhes, com a história das camisas, curiosidades também. Bom, eu tenho algumas camisas que chegaram da loja A Esportes, o nosso amigo Milton Aguiar. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma camisa Superbola, trazer os mais detalhes sobre ela. Bom, o que nós temos aqui? Outro pacote. Ah, bom, só contando também que o Milton, ele é muito cuidadoso, né? Essas camisas que chegaram são camisas usadas, mas o Milton entrega todas higienizadas, né? Depois de uma passagem pela lavanderia. Essa aqui é uma deca. É, já fizemos um vídeo sobre ela, né? Lógico, a gente vai estudar essas camisas melhor, com detalhes, porque muitas vezes, de lote para lote, algumas diferenças aparecem, né? Olha, uma camisa deca também. Olha, o que nós temos aqui. É uma camisa Joma. Nós já temos alguns vídeos de Joma, né? Bom, são várias camisas que chegaram. Camisa Luri, de goleiro. Nós já temos alguns vídeos da Luri também, e futuramente teremos sobre essa camisa. É uma camisa sublimada. É, um número 30. Olha, uma camisa muito bonita. É a irmã dela aqui, em amarelo. Também sublimada. Muito bonita. Com certeza, vocês assistirão o vídeo sobre essas camisas. Número 30. É, a última camisa aqui. É, uma camisa 2009, da DECA, patrocínio da Andra. É, muito bonita. Vocês verão vídeos específicos dessas camisas, futuramente, no canal. Obrigado por assistirem o vídeo. Inscrevam-se no canal. E nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado. E nos sigam nas redes sociais.